Então, a laca chinesa, como eu estava falando, é o maior brilho de verniz que temos. Ele é um produto mais forte, demora bastante tempo para secar. É legal você esperar, se vai fazer duas demãos, passe uma demão, espere 24 horas para passar a segunda demão. Ele demora bastante, mas ele tem um brilho, assim, excelente. Quando a gente faz o mármore, por exemplo, o mármore tem aquele brilho, então a laca chinesa condiz bem legal em você usar em algumas técnicas. Então, eu vou trabalhar, apesar de ser uma peça rústica, apesar do ferrugem ser uma técnica rústica, vou trabalhar aqui na laca chinesa para você ver a diferença que dá, visualizando. Ele é um produto à base de solvente, então você vai limpar o seu pincel onde? Gente, eu falo, às vezes, eu limpo meu pincel no thinner, só que eu sempre uso thinner artesanal e também eu tenho cuidado para não deixar de molho. A limpada do thinner é botar o pincel lá e limpar no paninho, isso eu já trouxe para vocês em algumas ocasiões, tá? Então, o pincel você deve limpar no thinner, cuidando para não deixar de molho. Então, agora, gente, é o seguinte, pincel, quando a gente usa um produto forte à base de solvente, é importante você usar um pincel de pelo natural, em vez de usar um pincel sintético. O que é um pincel de pelo natural? Por exemplo, esses que eu mostrei da Trilex, quando eu tenho um pincelzinho já mais abertinho, por exemplo, aqui, esse pincelzinho aqui, esse pincelzinho já está bem usadinho, eu poderia usar ele, mas ele é um pincel sintético. Esse novinho não vou usar, porque senão eu vou estragar, o pincel, quando a gente usa produto à base de solvente e é sintético, ele abre todo. Então, quando você tem aquele pincelzinho já usadinho, que seja sintético, pode usar. No caso, eu poderia usar esse. Ou também, pelo natural, você também pode usar este aqui, ó. Só que esse aqui é um pelo natural, porém, duro, não é macio. Mas, Yolanda, ele não vai ficar a marca? Não, porque a laca chinesa, ela é bem espessa, então, quando você passa, ele fica a marca e depois ele volta. Acontece isso, ele volta. Só que você não pode usar muita laca chinesa. Vou usar esse pincel aqui, tá, gente? Se eu ver que preciso, troco esse por um que já está mais usadinho. Então, vamos lá. Mergulhei na laca chinesa. Como é que passa? Eu venho passando, estico bem, tá, gente? A minha peça teria que estar muito bem seca. Veja o brilho que dá. Muito bem seca e eu estico bem pra não escorrer. Eu entro bem, né, onde estão as dobrinhas, né, e venho esticando. Deixa eu colocar mais aqui, ó. Eu não diluo, eu passo ela purinha. Troquei o meu pincel, porque ele estava formando uma espuminha. Podia ser o meu pincel que não estava bem limpo, tá? Aí eu troco o pincel. E era isso mesmo. O pincel macio, ele, nesse caso, é melhor de passar. Existe pincel macio de pelo natural. Sempre tem que perguntar pro balconista, ó, o pincel que é macio, pelo natural, ele tem a obrigação de saber. Então, aqui é tranquilo. Você vai passar em toda peça, procure. O último lugar que eu passo é no rosto. Sempre é no rosto. Por quê? O rosto é aqui, é o cartão de visita, né? Então, você tem que cuidar. Olha o brilho que dá, ó. Já vai ficando um brilho bem diferente, né? Aqui eu tô passando, mostrando pra vocês, porque depois que ele vai pra outra, pra o giratório ali, eu não consigo mostrar, ó. Tentar passar no rosto aqui, ó. Então, se você... Olha já o brilho que dá com uma de mão. Então, é isso que eu falo da laca chinesa, né? Deixa eu colocar aqui mais próximo de você. Veja o brilho que dá. A peça já fica outra, né? E aí E aí E aí E aí